O que eu tô perdido agora, gente? Opa, essas... De uma alavanca, será que tem pra lá mesmo ou eu vou ter que sair daqui da mazmorra? O que que tem pra cá? Ah, aqui foi da onde precisar a alavanca que eu falei em inglês, né? Todas as portas estão trancadas. É. Todas as portas estão devidamente trancadas. Os cara aqui, eles manjam de cuidar de uma prisão mesmo. Assim que se faz mesmo. Deixa tudo trancadinho, não tem uma alavanca aqui não? Ninguém guardou uma alavanca aí por um acaso? Alô? Opa, eu tenho uma aqui, você tá precisando? Eu tô, velho. Tem como? Eu vou te mandar, peraí. Manda aí, velho. CEDEX. CEDEX 10. Opa, o que que é isso? Não sei. Pra onde que eu precisava da alavanca mesmo? Eu nem lembro. A porta. Ah, não me diga, velho. Pensei que fosse pra enfiar no meu olho. Deve ser aqui. Eu vim aqui? Ah, é aqui mesmo. Ah, não tem. A tinderbox. Alô? Alguém aqui? Alô? Come on! Ok, não tem ninguém aqui. Eu não tenho uma alavanca. É a alavanca. A lanvanca. Não dá pra eu pegar a chave. Bom, gente. Tô perdido já no game. Você tá perdido desde que começou. Não, não. Não é bem assim também. Será que eu tô trancado por lá de fora? Às vezes eu preciso sair. Mas acho que eu não vou fazer isso, sinceramente. É, dá pra eu sair. Mas eu acho que não é pra eu sair. Sinceramente. Você só vai descobrir isso pra você sair, cara. Não, cara. Não é aqui. Tá, claro. Será que não é? Será que não é outra track? Em total é você. Pra que é isso? Agora eu tenho uma... Vou te denunciar por bullying. Agora eu tenho uma... Será que você vai ganhar uma viagem? E eu? Viagem pra onde? É um vovoide. Por quê? Aquela mulher lá do ônibus lá da escola. Eu não sei do que vocês tão falando. Tomava uns bullying lá e o cara lá abriu um... Ah, eu lembro. A véia, né, véi? A véia, né? A véia, mano. Chamaram a véia de véia. A véia foi lá. Denunciou os moleques. Um ônibus espacial direto pra lua. Caralho, agora ela vai ser uma véia lá na lua. Eu voltei pra cá. Gente, vocês me desculpem. É que eu tô perdido nesse mesmo. Eu não tô achando a alavanca, beleza? Ei! Abre aí. Não? Hamster! Mano, eu tô muito perdidinho. Muito perdidão. Alguém olha aí no detonado. Tem como? Tô brincando. Não usem isso. Opa! Certeza que você tá com o detonado. Cara! Deixa eu ver. Pegar o osso e usar a véia. Tô sentindo que é esse osso aqui. Fala que você vai cortar o vídeo que você acha. Nossa! É verdade! Gente! É o seguinte. Se eu demorar muito pra achar a alavanca, eu vou cortar o vídeo até o momento que eu... O que que tem aqui? O que eu achei? Não, não é não. Até o momento que eu achar a alavanca, ok? Então... Pra poupá-los de tanta tortura... Vamo lá, né? Só achar a alavanca. Já tá sendo frustrante isso pra mim. Mas eu ainda acho que esse osso é uma alavanca de fantasiada de osso. Onde que é? Vai pra cá. Cara, esse osso tem muita cara de alavanca. Porque esse osso aqui não é uma tíbia qualquer, velho. Ele tem uma junção... Pode ser um fermo. Ele parece meio que um perônio alterado. É ele. Eu tenho certeza, cara. Eu tô sentindo. Esse osso parece um serrote. Vamo lá. E aí, velho? É o osso. Enfio o osso aí. É, não era o osso. E eu não tenho uma alavanca. Eu vou olhar naquela sala. Eu não dei uma olhada muito boa naquela sala. Espera aqui. Eu peguei a lanterna. Eu fiquei tão feliz que eu peguei a lanterna. Que eu esqueci tudo ao meu redor. Certeza que deve ter uma alavanca aqui. Não era um lampião? Puta que o pariu, mano. Puta que o pariu. Esses caras aí são... Olha lá, mano. Que que eu falei? Eu sou muito burro. Alavanca na mesa aqui, velho. Pega ela e bate na sua cabeça. Se pudesse, velho. Tô falando muito velho. Fica feio falar assim. Né, velho? Muito feio. Quero não. Quero não. Tenho que substituir velho por outra palavra. Fala uma palavra. Vai se fuder. É nóis, vai se fuder. Não, essa palavra aí não dá certo não. Oloho, mano. Ok. Calma, calma, calma. Levanta. Corre, 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 corre. Zerei o game. Só que só tem um problema. Eu perdi todo o óleo da minha lanterna nessa brincadeira. Eu sou uma mula mesmo. Lampião. Puta que o pariu, para! Na moral. Vocês não são chatos. Vocês são chatos. Vocês são chatos pra caralho. Deixa minha lanterna em paz. Deixa minha lanterna em paz. Lampião. Lampião. Nossa senhora, velho. Nossa senhora, mano. Tá certo. Cara, eu deixaria sua lanterna em paz se ela fosse uma lanterna. Se eu fosse uma lanterna. Se eu fosse uma lanterna. Ok, peguei um óleo aqui. Eu tô suave agora. Agora tá tudo escorregando. Passei óleo. Se escorregando no óleo. Tô dando um... Todas as portas desse jogo estão trancadas. O cara que fez esse jogo não gosta de chave. Quem que acende uma vela em cima de uma pedra? Puta merda. Vamo lá. Ok, nessa sala tem algo. Certeza. Que... Duas chaves. Qual chave que eu pego? Esquerda ou direita? Esquerda. Peguei as duas, porque eu sou larápido mesmo. Eu me senti tipo o Neo escolhendo as pílulas do... Do... Do Morpheu. Sério, foi muito animal. Não, você se sentiu escolhendo seu Pokémon. Ok. Não. Não, porque eram dois só. Pokémon não três. Falou aí. Não jogou Pokémon, gente. Vamos rir dele. Mas não tinha uma chave verde. Eu escolhi verde, porque eu curto o Bulbasauro. Tinha uma chave vermelha e uma... E uma branca. A branca era o Squirtle. E a vermelha era o... Eu saí no mesmo lugar. Ok, calma. Eu tenho a chave da... Fica quieto, cuidado com a vida. Eu tenho a... A chave da sala das máquinas. Só tenho um problema, senhor. Onde a chala... Sala das máquinas? A chala. Eu acho que é por aqui. Não? Que pariu, mano. Porra, dá um mapa pra mim se quiser que eu jogue isso. Minha memória não tá muito boa ultimamente. Eu lembro que tinha uma porta trancada aqui. Aí, ó. Ainda bem que eu sou muito mangetone. Manjo demais dos games, na moral. Puzzle? É nóis. Vai! Agora eu preciso resolver. Resolvi o puzzle porque eu sou foda. Era só isso? Opa. Era só isso o puzzle mesmo? Não sei. Era isso? Só o puzzle? O que que eu fiz? Vou ir com a lanterna apagada. Nossa, eu já tô acabando. Eu sou muito idiota. Perdi... Ai, puta que eu pariu. Deus. Me dê forças pra eu não matar esse filho da puta. E aí? Era pra ter aberta. Abriu! Eu vou ter que pular. Eu vou ter que pular. Vamos! Pulei. Falou. Zerei. Salvando o jogo. Vamos lá. Salvei. Salvei. Vamos ver se tem um olhinho aqui. Não. Nenhum olhinho aqui. Nada. Ah, locked. Ah, locked. Locked é trancado. Falou aí. Nossa. E quando você olha pro abismo, o abismo olha pra você. Nossa. Tem olhos no abismo. Eu fico esperto. Chico Xavier. Olho. Tem água no abismo. Seria uma boa. Ai, seria. Seria. Ok. Beleza, gente. Estamos fazendo progresso. Isso é bom. Fiquei cego. Isso é onde nós guardamos todos os prisioneiros. Cuidado para não chegar perto das portas da prisão. Não há jeito de sair. Escapar desse lugar. Não há não ser que as portas sejam abertas. E se elas estão, então os prisioneiros irão cuidar deles. Não se preocupe. Vamos lá. Mais uma tradução aqui. Nota 10. É isso. Vocês querem um dublador, tradutor, entre em contato comigo aqui. 100 reais a palavra eu traduzo. Fiquei preso. Você traduz faca também ou não? Eu traduziria para você, mas... Não queria te cobrar. Gostaria 100 reais. Exato. Traduzo. Vamos lá. Onde que eu estou? Ok. Essa custom até agora é uma das mais... Eu falei para traduzir faca agora que eu me toquei. Era knife. É, mas... Você estudou a sua própria piada. É, eu entendi a piada. Sala de tortura. Nunca é bom entrar na sala de tortura. Porque eles torturam você lá. Ah, jura? Você é um mágico. Não, não. Se fosse mágico ia ser sala mágica. Eu falei que você é um mágico, não é uma sala de mágico. Será que eu sou um mágico? Será que eu sou um Mr. M? Ok, não gostei dessa musiquinha não. Tá muito macabra. É, tão torturando alguém, mas tá todo mundo morto aqui nesse castelo. Que susto, caralho! Eu sou o próximo. Ah, agora o bicho vai começar a pegar. Eu não tô gostando dessa bichinha. Sorry, na moral. Tá vindo dali. Eu vou ali. Alô! Peguei o Ludan não. Peguei um peco de braço. Ai, que horror! Ai, corre daqui. Corre daqui. Corre daqui que tem coisa feia ali. Tem coisa feia. Ele cortou... Ei, ei. Pare com isso. Você pare. Você pare. Você pare. Você pare com isso, ok? Ok, tá tudo trancado. Tem sangue aqui? Não. Então tá seguro. Tem um cadeado. Alô? Quem está aí? Quem? Quem? Quem é você? Se você não está aqui pra me torturar, talvez você pode me ajudar a fugir. É, beleza. Fala aí como que eu te ajudo, fera. Tem um cara de MacGyver aí pra destrancar esse cadeado com cuspe, mano? O cara pensa o quê, velho? Na moral, eu tô trancado. Bom... Estamos presos mais uma vez. Aqui eu já vim. Essa custo aqui tá nota 10. A imersão dela é muito boa, mas... Tá muito escura. Não gosto. Vamos clarear um pouquinho mais. Como que eu vou ajudar o brother a escapar? Primeiro você abre a porta. É, até porque, né, velho? Qualquer um consegue abrir uma porta trancada com um cadeado. A porta de madeira é nada que uns bicuda, não. É, mas meu char aqui não consegue dar bicuda. Você não tem perna. Que que foi? Você não tem perna. Na verdade, eu acho que eu não tenho perna. Eu olho pra baixo e não vejo minhas pernas. Acho que você tá flutuando. Eu acho que, na verdade, eu sou aladinha no tapete. Não, senão você viria o tapete. Puta que eu faria, mano. Você deve ser o Goku e andar na nuvem. Vocês adoram acabar os meus sonhos, né, velho? Eu viria a nuvem. Eu viria a nuvem. E eu viria a nuvem. Ela faz... Gostei do som da nuvem. A nuvem é de quem? Então você é um mágico e tá flutuando. Beleza, eu tô perdido novamente já. Eu virei a perna do meu... Não, às vezes eu um mágico sem perna. Às vezes eu usei uma capa de invisibilidade nas minhas pernas. Pronto, resolvi o sim. Falou? Por que que você não usa em você quando você tá correndo ao monstro? Por que o mágico sou eu ou você? O mágico não revela seus segredos. O monstro dá uma porrada e ele rouba a capa sem ele. Será que foi isso que aconteceu com monstro da água? Será? Será que na verdade o monstro da água é o Harry Potter com a capa da invisibilidade? Tirando onda? Tirando onda. Não. O monstro... O monstro da água tirando onda, entendeu? Enfim, meu. Olha as piadinhas. Hoje eu tô sem funcionar. Ai, ai. E eu tô perdido. Eu tô na sala... Vou voltar pra sala de tortura. Eu vou ter que abrir a porta do brother. Será que essa custom me deixa mais perdido que barata? Depois de Hyde. Depois de Bygone. É sério. Eu tô andando em círculos aqui. Eu não sei o que eu devo fazer. Eu sei que o brother pediu ajuda. Daí eu falei. Suave, mano. É nóis. Eu te ajudo. Daí ele ficou quieto. Muito otário. Ele pensa que eu sou... Era pra ter uma chave aqui, de acordo com o nosso tal. Vou levar esse serrote aqui. Vamos levar o serrote. Era pra ter uma chave, mas o serrote... Calma aí. Calma aí. Fica quietinho, por favor. Obrigado, valeu. Acho que tinha um lado pra ir aqui que eu não fui. Ou fui. Eu não lembro de ter vindo aqui. Acho que eu não fui pra cá. Eu sou idiota pra caralho. Ai, não mexi. Manere nas palavras de baixo calor. Ok, calma. Eu tô muito perdido, na moral. Eu acho que eu voltei pro mesmo lugar. Gente, vocês vão me desculpar? É que... Eu acho que eu tô... Eu acho que... Eu voltei, sinceramente. Eu voltei. Mas eu quero ter certeza que eu voltei. Eu voltei. Puta que me pariu! Sou uma mula. Sou uma mula? Eu devia, ó. Tenho que sair ali embaixo, ó. Também, velho. Os caras fizeram o labirinto do pântano aqui. Fez que eu sou... Como que eu vou sair dessa porra? Os caras curtem, velho. O que é isso aqui? Nossa, eu já dei tanta volta. Que... Não tá no papel, não. Tá no vídeo. Badum! Eu acho que eu fosse baterista, eu fazia ao vivo e a cores aqui. Não, mas você era cozinheiro. Puta, que desnecessário isso. Na moral. Sem papas na língua. Caralho, meu charro tá parando de correr sozinho. Gente, vocês curtem andar em círculos. Aprendam aqui. Porque eu já dei umas 30 voltas. Eu tô na West Wing. West Wing! I am... Ok. Chocolate. Sempre eu como chocolate e meu cérebro... Aqui. Essa sala, ela tem algo nela. Sabe aquele sentimento? Não. Nem eu. Não, nem eu. Défilo? Que que foi? Calma no teu cu. Oi. Meu amigo! Oi. Não, eu falei meu amigo. Você não é meu amigo. Desculpa. Verdade. Verdade.